Viva Mário Soares! Viva Mário Soares, Portugal! Tenho o Mário Soares como um herói. Há 43 anos fui esperá-lo ao comboio da liberdade e hoje vejo o partido com muita saudade. O Mário Soares foi um grande estadista, um grande amigo do povo português. Como africano que sou, este homem teve uma história muito ligada à África, sobretudo no capítulo das independências. E eu, talvez por uma afinidade pessoal, não deixaria de prestar homenagem a este homem. Se hoje países africanos de língua oficial portuguesa estão independentes, é porque este homem deu um contributo. Sou uma pessoa de valores, uma pessoa que defendeu a liberdade e que sempre lutou por um país cada vez mais justo e cada vez mais igualitário, permitindo a nós, jovens, hoje podermos viver numa democracia também e num país livre como Portugal.